Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha todo mundo, está cobertando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra bom rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você mais gostar Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha todo mundo, está cobertando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra bom rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você mais gostar Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Tchau, tchau